Hoje é o dia dos avós. Nós pedimos mensagens de telespectadores em homenagem aos avós. Agradecemos a participação de todos. Foram muitos registros. Olha, nós temos essa foto aí, que é do Ivo, a Jandir e a Netinha. Maria Luísa, eles estão em salto e fizeram essa bela montagem para enviar para a gente. Temos outra imagem também que você vai ver. Olha aí, que chegou a Larissa de Boituva, que também fez essa linda montagem, desejando o feliz dia dos avós para todos. E ela mandou para a gente essa mensagem, essa foto linda, essa montagem linda aí. Muito obrigado também. Boa tarde, aqui é o Henrique Matos. Eu quero mandar um abraço para minha avózinha, Nilza Silva. Eu amo minha avózinha, ok? Obrigado, querido. A Jéssica Toffoli, de Sorocaba, mandou um abração para os avós Aparecida Moreno e Aparecida Jandotti. Ela diz que ama muito os avós. A Vanessa Oliveira e o Pedrinho de Souza mandaram um abraço para o vovô Edinaldo Tintino e para as vovós Cintia Aparecida e Vane Silvestre. A Alzira, da Vila Aro, que sempre assiste o Manchete de Noticidade, mandou um vídeo para a gente. Vamos conferir. Hoje, dia 26 de julho de 2017, e é dos avós. Quero parabenizar todos os avós do mundo e dizer que eu tenho três netos, a Lara, o Rafael e o Ian, que eu amo muito eles. E quero desejar a todos os avós um feliz dia, da avó e do avô também. Um beijo para todas as avós. É nóis! Obrigado, Zão Alzira. Um grande abraço. O dia dos avós foi escolhido por causa de uma tradição católica em homenagem a Santana e São Joaquim, que eram pais de Maria e avós de Jesus Cristo. Mas em qualquer religião, uma coisa é certa. Falar em netinhos é falar em amor. Vamos ver. Amor que se resume em cuidado. É tanta preocupação que até parece mãe, né? Mas é muito mais que isso. Para essa avó babona, não é trabalho nenhum ficar com os netos durante as férias. Assim, dá para aproveitar o tempo bem juntinho deles. Eles estão na escola de manhã, os pais levam e à tarde ficam comigo. Os filhos criados, eu ficava muito sozinha. Depois vim para a escola e depois que veio os netos preencheram minha vida, né? A Aurora e o Olaf também participam da brincadeira. O carinho é distribuído entre todos, mas quando ultrapassam os limites, os pequenos já sabem que vão levar um puxão de orelha. Eu sou brava. Quando tem que ser, corrijo, mas adoro isso. Adoro. É um amor mais que dos filhos. É diferente, mas é mais. Não sei explicar. Mas é um amor incondicional, né? E eles reconhecem. Se você perguntar o que o Breno sente pela avó, a resposta está na ponta da língua. Amor. Sentimento bom, a gente sabe que aqui tem de sobra. Agora, imagina quando além de netos, a gente junta bisnetos e avós? Aqui na casa da dona Lica, são quatro gerações que se reúnem todo final de semana. É tanta gente que às vezes falta espaço para sentar. Mas amor é o que não falta. É cuidado, é amor, é respeito, é querer sempre perto. O meu avô faleceu há não muito tempo, então a minha avó sozinha, a gente faz uma escala de plantão. Todos os dias tem, em média, quatro, cinco pessoas aqui, para não deixar a minha avó sozinha, né? E para ter os doze netos por perto, mesmo que de forma simbólica, um relógio na parede guarda a foto de cada um deles. A dona Lica e o seu Paulo tiveram cinco filhos e deram origem a esta família que não para de crescer. A Demar está tentando administrar esta novidadezinha aqui. Primeira neta, então você tem inexperiência, né? Você tem que começar a aprender, a olhar, a perceber e até brincar, né? Porque a gente não sabe nem brincar com criança. Filho até você espera, mas neto, você fica sabendo que vai ser avô. Então, é outra emoção. Filho até você. Filho até você.